Fecharam a estrada Não estão a pagar os homens, pá Vandalismo, não pagaram os homens, pá Pimbas Não me assusta, miútuo Não estás a entrar em pânico, não estás a assustar, miútuo Baixa, filha, baixo Não me assusta, miútuo Não estás a entrar em pânico, não estás a assustar, miútuo Umsa, filha, alto Seja ela não visa Porque a gente realmente fala Não the 했 memorable Úi Ludmilla não era Se rotulou em paz Es ok A영 Asso shiny Ai, ai, ai Ai, eu, ai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL